A condutora do carro estava na avenida 25 de agosto no bairro Cidade Alta, sentido ao centro da cidade, quando tentou fazer uma conversão para a esquerda, mas não conseguiu. A mulher, por ter pouca experiência no trânsito, se apavorou e acelerou ainda mais. Perdeu o controle da direção e colidiu na traseira deste carro que estava estacionado em frente a um bar. Com o impacto, o veículo foi arremessado para dentro do estabelecimento. Uma ciclista que estava ao lado foi atingida, sendo preciso ser encaminhada para o hospital municipal pelo corpo de bombeiros. Além dos danos causados em ambos os veículos, a condutora do carro, que não é habilitada, ainda causou um grande prejuízo para o proprietário deste estabelecimento comercial. O dono do bar contou que havia clientes no local no momento do ocorrido. E o susto foi grande. Quando eu escutei, já estava quebrando tudo aqui, ó. Estava quebrando tudo aí, para correr, eu vi que tinha parado e fiquei quieto aqui dentro. O proprietário do carro atingido lamentou o ocorrido e conta o que viu. Uns dez minutinhos que eu cheguei para falar com a dona do estabelecimento, enquanto ela pesava o tomate para aquela mulher que saía ali. Eu estava esperando a mulher comprar o tomate e foi saindo e escutei aquele barulho e o carro sendo empurrado ali por dentro. Quando eu vi essa bagaceira, jogou a mulher que estava de bicicleta lá e essa bagaceira aí. A condutora do carro que causou o acidente ficou transtornada com a situação e disse que pegou o carro sem que o marido soubesse. O veículo é novo e está com apenas 954 quilômetros rodados. A polícia militar fez o registro do ocorrido.